O governo está aberto a negociação sobre o ato médico, sobre a lei que tratou aqui da regulamentação da sucessão na liberação de linha para taxista na área relacionada ao programa vinculado à estiagem no Nordeste, na área dos financiamentos, dos empréstimos E por último, tem um outro tema que também estamos aí num processo de negociação que é relacionado a essa regra do fundo de participação dos estados e municípios No entendimento sobre os 10% do FGTS, deveremos ter já na Câmara a apresentação de um projeto onde o objetivo é se assegurar uma redução gradativa Nós teremos, portanto, em 2015, 2016, 2017, as condições de reduções gradativas e em 2018 nós teríamos o fim da multa dos 10% E não teríamos um prejuízo no cronograma das obras que foram selecionadas para o Minha Casa Minha Vida E não teríamos um prejuízo no cronograma das obras que foram selecionadas para o Minha Vida